Fala aí galera, aqui em Fala e oi galera, sim de ti, estamos aqui para mais um vídeo de TDB, galera, já passou logo nisso, que vocês deixem o seu like, passará o link que vocês gostam de TDB e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha, galera, estamos aqui no jogo Deliver Us The Moon, Fortuna, no caso galera, se passa no futuro, né, e a energia da terra acabou, pum, e graças a essa WSA, enviaram o homem à lua e a gente colonizou a lua e eles trouxeram, a lua era abundante num tipo de energia e trouxeram ela para a terra e isso foi produtivo, até que um dia ela acabou aí, agora eu, no time, no time, vamos tentar solucionar por que que acabou a energia, qual foi o motivo da falha da base lunar, no caso vamos no level Cnet, Fesson Cove Launch Site, aqui ó, vai ter cutscene e tal, vai estar tudo em inglês, não, vai ter traduzido PTBR, para o que vocês gostam de TDB, o que vocês gostam de TDB, E aí galera, começamos aqui, né, a gente está ouvindo no rádio, tem algumas missões aqui, se a gente apertar X com o controle de Xbox, né, a gente pode usar LB e RB para girar, né, o direcional, a gente pode girar, e aqui ó, se a gente apertar X aparece maior, né, Moonman Far Crossing, né, o nome desse livrinho aqui, ou revista, não sei, não sei, não sei, né, Persever do Save Mankind Parece um livro de história Enfim, tem um prato, tem um monte de coisa A cadeira, ah tá pra ver aqui um projeto Tem uma clera aqui no beck saindo lá de trás Tem um caderno Aqui, ela acha que a gente não tá ouvindo né Aqui ó, tem um monte de coisa aqui né, tem as notícias aqui Pra gente apertar RT, a gente dá um zoom né Aqui ó, tem notícias Aqui, não é bem complicado né Eu não entendo tanto de inglês quanto ex Mas né, eu não sei muito bem Então vamos pegar nosso traje E vestir ele Vamos colocar Clare né Em apertar em beck a gente entra em contato né Aqui tem as missões, os áudios E tudo que a gente viu né Vamos entrar em contato Ok Estamos na terra tá Só pra vocês saberem E a gente vai precisar E eu vou precisar ir pra lua No caso, vou abrir a porta da minha casa Olha como é que tá a terra atualmente 2059 Cinco anos depois do blackout Taurus Em algumas horas Tudo vai ser detonado por uma tempestade de areia né No caso tem que me apressar Vamos lá, a gente pula né Vamos dar um pulinho aqui Aqui ó, tem uma antena aqui Pode escanear né, as coisas Aqui ó Só que eu já desbloqueei praticamente tudo né E você apertar RT pra escanear Aqui ó E aparece isso aqui ó Criado Pelo As informações Aqui tem de tudo Aqui tem o escaneado Tem até os áudios inclusive Tem áudios que eu escaneei RT a gente usa pra dar um sprint né Uma corrida Que é bem importante Se a gente apertar o direcional Vai ser uma luzinha né Que a gente escaneia também É o mesmo botão de escanear né O RT O RT também serve pra você escanear as coisas Tá escrito em alguma língua Para as estrelas né To the stars To the stars Aqui ó Elevador Vamos lá Que? Tá bugado Ah Eita mas Eu quando Levei um choque Vamos Escalar Vamos escalar Essa escadinha Aí Entramos X pra X é sempre Sempre pra interagir Ou pra escalar coisas Vamos girar aqui Perfeito Vamos descer Ele dá um pouquinho É sempre mais fácil Aí o elevador Vamos mandar ele pra cima Tá meio detonadinho né Esse elevador Vamos ter que admitir que também É monte Que bom Vamos apertar aqui Vamos apertar aqui Ótimo Nossa quanta poeira Eu sou o Oérgico O porco Na vida real tá no teu futuro Só o Oérgico Na vida real tá no teu futuro Só o Oérgico Eu não acreditava que os caras Eu podia Poder ir pra Lua E trazer energia Né Mas no caso A gente Mas A WCA Conseguiu provar Que Dava Né Assim como eu Agora vou provar Que ainda existe esperança Né Ah meu Deus A gente vai ter que passar Senha Tem uma senha aqui Eu não sei gente Eu vou chutar uma aqui ó Não Não é Bom A gente não vai adivinhar Deve ter algum documento Com a informação Aqui Vamos procurar aqui Ah meu Deus Acabou a energia Ae Se a energia acabou Use o código 3548 para Na porta Ok 3548 Vamos pra cá Vamos tentar 3548 Ae Correto Ah Essa porta ta fechando E essa? Ah ta aberta Vamo Vamo proceder por essa Então Tem uma revista aqui né Aqui ó Sobre Eles foram encontrados Cientistas Pra eles tentarem Eles tentarem descobrir O que aconteceu com Né Os Os Agentes da WCA Que Desapareceram né No blackout Quando acabou Falhou a energia Elevador Na plataforma né Aqui ó O documento desse cara Desaparecido Tá bem aqui embaixo Bem estranho Mas beleza Ah Não dá pra passar Não dá pra passar Não dá pra passar por aqui Ok Ok É uma moeda Aqui ó É uma moeda É uma moeda Em homenagem aos tis Estavam lá na lua né E desapareceu Tem um globo terrestre Aqui um computador de estudo Ah meu Deus Ah meu Deus Ah Agora sim Parece um computador de estudo Parece um computador de estudo Aqui ó Como eu falo Aqui dá pra escanear Aqui ó Dose Ok Ela tava trabalhando nisso né Maria Maria Gonçalves Aqui ó Aqui ó Tem um tipo de Tablet né 19.09 de 2054 Tem uma foto né Tem as velas né Eles morreram Memória 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 Dose Das perdas na Uma função de Ruygens Em junho 10 de 2048 Atra Aqui ó Atra back side Não se esqueça de todo mundo que perdemos nesse dia né é bem triste né isso é tipo um elevador isso aqui é impressão minha não sei se tá todo cheio de areia o uuuh pode filtrar a lá pra agarrar vou fazer igual o corretos do god of war na da pra fazer assim ó ótimo lanterna vamos aqui porque até necessário ter escuro negativo nada parece uma exclamação né e a porta tá bloqueada pra pra mim mas beleza não tem acesso aí pra entrar lá vamos subir as escadinhas é uma festa né não entendo uma festa Fortuna 1 é uma chegada aqui a gente vê a sua mensagem dá pra ouvir assim aqui e aí o modelo do do folhetes clare E agora é só nós, ninguém ainda está tentando, se nós falamos, lembre-se do que eu disse, se isso pode ser feito, nós vamos fazer isso, isso é tudo que temos que se concentrar, vá em suas mãos, nos juntem quando você está pronto, tudo bem. Ok, isso acabou a graça, né? Ah, dá para ver aqui, se está gravando, está filmando ou não, ah, parou, acabou, é, enfim, vamos continuar. Ixi, a tempestade, por favor. Vamos precisar reiniciar, esse, esse bagulho que está meio bugado, vamos lá, reiniciar, reiniciando. Ok, dá-te algum... Ela está se aproximando mais rápido do que a gente esperava, vou precisar correr. A gente vai ter de correr. Assim, gente, vamos lá, vai, libera, libera, libera. Não está indo. Ah, parece alguma coisa a ver com aquilo que brilhou, né, naquele lugar que brilhou. Vamos ir, então. Eu acho que eu não quero ficar naquela tempestade. Uh. Matiu, velho. Ah, legal. É o seguinte, galera, vamos lá, então, mexer nesse, esse. É, nesse instante, vamos subir, se tiver. Perfeito, vamos girar. Ah, é para girar. Não sei o que é isso, mas parece, tem a ver com fogo, né, tem um, se muda um fogo lá. Então, beleza. Vou chamar o elevador para ver o que eu sei. Agora, vamos subir aqui. Ah, está velho demais. Aff. Então, a gente vai. De repente, acho que tem uma ideia, galera. Eu vou ter que usar esse treco ou não. Vamos descer. Vamos ver se tem alguma coisa lá embaixo. Não, fecha. Fecha, deixa. Vamos descer. Não, quanto a poeira. Se eu, se eu tivesse nesse mundo, eu estaria perdido, né? Porque eu sou alérgico, pode ser um monte de poeira voando para tudo que é lado. Então, tecnicamente, eu não me daria muito bem nesse novo mundo. Estão subindo com a escada. Ótimo, então. Para a escada que quebrou. Vai, vai. Ah, meu Deus, agarrou. Vamos lá, já. Estão mascado. Aí, agora sim. Agora sim vai dar certo. Licença. Estou numa missão de urgência, né? Não sei se vocês estão, dá para entender que eu estou numa missão de urgência. Vamos subir aqui. Aí. Vamos girar. Aí. Gira, gira. Boa. Vamos descer. As válvulas de hidrogênio estão pegadas. Eu vou ter que entrar aqui e parar e desligar, né? Não, abrir o portão. Está aqui, né? Não está funcionando por causa das válvulas de hidrogênio. Vai. Puxa. Puxa. Vai. Vai, força. Força. Vai, vai, vai. Confia em você mesmo. Ou mesmo, não sei, né? No caso, você mesmo, que sou eu, né? Então, confia em você mesmo. Confia em mim mesmo, né? Não. Então, nós. A tempestade está vindo. Já satiei tudo. A tempestade. Corre, corre, corre. Vai. Nossa, o tempo. O tempo sempre dá medo, galera. Sempre que tem fases de tempo em jogos, sempre me dá medo, velho. A areia está atrapando nossa vista. Maravilha. A gente está parando de correr. Vai, 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 vai. Tô na velocidade. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Meu Deus. Meu Deus. Vai. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Meu Deus, galera. Isso está uma... O bicho está indo sozinho, mas beleza. Ótimo. Ela já sabe o que tem que fazer. Sério, galera, está me dando medo. Uh. Ficou tudo escuro. Ok. É fazer de acordo com o treinamento, mas eu não tive treinamento ao longo. É, para eu puxar isso aqui. Simples. Ok. Eu acho que entendi. A gente tem que parar quando estiver no azul. Aê. Perfeito. A1, A3, B3, B4. Ah, tá. A1, A3, B3, B4. Eu acho que é isso, né? É isso. Ok. Ah, de novo isso aqui. Vai. Ah, meu Deus. Aí, foi. Por pouco, mas foi. Ok, tem que puxar isso aqui agora. É, é. Vai, vai. Não podia deixar voltar, né? Ok. Pula aí, ó. Tem que puxar isso aqui. Meu Deus, para que estamos no botão? A gente está numa urgência. Por que nossos antepassados são a missão? Ok. Vamos, vai. Puxa, puxa. Vamos ir. Tauro 5. Dois. Um. Zero. É, gostinho, galera. Dá para ver. A gente deixa... Ó, quanta poeira, né? Fala sério. Quanto a poeira. Ó, né? Agora fechou. Não precisa mais olhar para baixo. Eu gosto... Não sei o que é, mas toda vez que eu viajo de carro, eu gosto de olhar pela janela. Vou olhar pela janela. Ó, céu. Dá para ver um pouco do céu. Desempoeirado. Ó, a lua. Lua. Eu acho a lua. O sol. Não sei. Nem dá para ver direito. Tão empoeirado que é o... É o... Aê. Chega... Cheguemo. Escuro, mano. Escuro. A terra. Eu acho a terra, né? É a terra. É a terra. Mano, como a terra tá feia. Tá muito empoeirada. Parece um deserto. Mano, o gelo tá meio estranho. Parece gelo, né? Mano, tá meio verde. Estão na pérsula. Todas essas passagens que eu preciso. Estão vão ter que nos deixar. Porque a tempestade vai danificar os sistemas. Vai matar elas, bugão. Não, tá bugando. Por favor, nos devolva a lua. Não, é o nome do jogo. Vai, puxa. Turbo. Ai, não tem isso. Aê. Tchau, terra. Ai, não tem isso. Tchau, terra. Agora eu acho que é. Tchau, terra. Vou te salvar. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti